Gente, sabe aquele seu sonho de casar com um cara incrível, compartilhar uma vida juntos, construir uma família, seja com filhos ou não, sob a proteção da lei? Ele ficou mais distante. Não é porque você não arranjou namorado, ou porque os gays não querem namorar, ou porque nenhum boy olha pra você. A coisa é mais ampla que isso. Vale a gente parar de olhar só pro próprio umbigo e prestar atenção no todo. Os Estados Unidos acabaram de revogar o direito ao aborto. E isso tem consequências diretas pros direitos da população LGBTQIA+. E com certeza isso também vai reverberar no Brasil. E quando eu digo consequências diretas, não é Ah, o clima ficou pior, os conservadores vão ficar mais empoderados. Eu tô falando de um caminho jurídico estabelecido pra revogar os direitos dos LGBTQIA+. É só os conservadores quererem. E um dos juízes da Suprema Corte de lá já falou que quer e vai atrás. Vem comigo que eu vou te explicar por que essa decisão lastimável tem um impacto muito maior na sua vida do que você imagina. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Na sexta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu um caso a favor da proibição do aborto até a 15ª semana de gestação no estado do Mississipi. Só que pra tomar essa decisão, ela precisou desconsiderar uma decisão mais antiga de 1973. Em 1969, uma mulher casada que já tinha dois filhos decidiu que não queria ter o terceiro. Mas ela morava no Texas, onde o aborto era proibido, então ela entrou na justiça e o caso foi evoluindo até chegar na Suprema Corte, onde ele ficou conhecido como Roe vs Wade. Qual foi a compreensão da corte naquele momento? A de que a decisão pelo aborto faz parte da privacidade do cidadão. E o direito à privacidade está previsto na Constituição dos Estados Unidos. Portanto, proibir o aborto era inconstitucional. Em resumo, mais ou menos foi isso. A consequência de Roe vs Wade era de que o aborto não era mais proibido no país. E que cada estado poderia tomar suas decisões a respeito de como aplicar isso. Até quantas semanas de gestação, ou em quais circunstâncias, etc. Na decisão dessa sexta-feira, os juízes basicamente falaram que a galera lá de 73 entendeu tudo errado, aborto não é uma questão de privacidade e, portanto, não está protegido pela Constituição. Ou seja, se o Mississipi quiser proibir o aborto, ele poderia e, portanto, todos os estados poderiam. E é exatamente o que eles vão fazer. A expectativa é que pelo menos 23 dos 50 estados dos Estados Unidos implementem leis que inviabilizem o aborto. Alguns, inclusive, podem proibir em qualquer circunstância, incluindo aí estupro ou até risco de vida pra mãe. Tudo isso, por si só, já é terrível. A gente tá vendo aí a primeira geração de mulheres nos Estados Unidos que perdeu direitos em vez de conquistar. As consequências pra sociedade americana como um todo vão ser bem ruins, mas especialmente pras pessoas que podem engravidar. E isso, por si só, já impacta a comunidade LGBTQIA+, porque a nossa comunidade tem pessoas que engravidam. Lésbicas, bissexuais, pansexuais, trans, enfim. Mas como a gente sabe que o homem gay cisgênero só se importa com a letrinha G dessa sigla, esse é o momento que eu te digo por que você tem que estar puto e com muito medo dessa decisão. Sabe aquilo que eu falei sobre Roe vs Wade ter sido decidido a partir do direito constitucional à privacidade? Pois é, a partir do momento que essa jurisprudência foi criada, essa mesma lógica foi aplicada pro avanço de várias causas importantes pros gays. Inclusive a descriminalização do sexo gay. Porque, afinal, é uma questão de privacidade que acontece entre duas pessoas. E também o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Que também foi decidido pela Suprema Corte em 2015. Pro casamento entre pessoas do mesmo gênero, a coisa foi um pouco mais complexa, mas em vez de eu explicar aqui, eu vou só te recomendar um único episódio de uma série documentarial da Netflix que se chama A Luta pela Liberdade, ou a MED, no título original. Essa série mostra a conquista de direitos por várias minorias dos Estados Unidos, entre negros, latinos, mulheres. E o quinto capítulo é inteiro sobre os LGBTQIA+, e o caso levado à Suprema Corte, que se chama Obergefell vs. Hodges. É uma história linda que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Pois bem, na própria sexta-feira em que o direito ao aborto foi revogado, um dos atuais juízes da Suprema Corte, o Clarence Thomas, que é conservador, foi apontado pelo George W. Bush, já publicou uma opinião de que outras decisões da Suprema Corte também deveriam ser revisadas, entre elas Obergefell. E tá vendo essa outra aí do lado? Lawrence. É uma referência ao caso Lawrence vs. Texas, de 2003, que definiu que era inconstitucional punir uma pessoa por praticar sexo gay. Sentiu o tamanho do buraco em que os Estados Unidos se meteram e que, por consequência, vai reverberar no mundo todo, em vários países que olham para os Estados Unidos como referência, inclusive o Brasil. Eu postei um pouco sobre tudo isso lá no Instagram, na sexta-feira, e um seguidor do canal até veio conversar comigo, dizendo que ele era contra o aborto e que a decisão foi correta para salvar a vida dos bebês. Então, se você realmente acredita que a força conservadora dos Estados Unidos se mobilizou inteira só porque ela quer salvar bebês, tá aí uma prova de que havia uma jogada política muito mais ampla por trás. Reverter o resultado de Roe vs. Wade era só o começo para mudanças políticas muito maiores, porque ela era o sustento de vários outros direitos dos cidadãos americanos. Os três juízes da Suprema Corte, que são progressistas, também publicaram uma opinião na sexta-feira, dizendo com todas as palavras Eu venho de uma família de advogados. Meu pai é advogado, meu irmão mais velho é advogado, eu tenho dois primos advogados. E uma coisa que eu aprendi é que não existem certezas jurídicas. O que existe é política. Não faz nem oito anos que o casamento entre pessoas do mesmo gênero foi aprovado nos Estados Unidos, e em oito anos o cenário já mudou. E mudou porque o Trump assumiu a presidência e conseguiu nomear três juízes ultraconservadores num conjunto de nove que compõem a Suprema Corte. Três já é meio caminhandado por uma maioria, e aí você pega os outros juízes que foram indicados pelo George W. Bush. E aí você pensa Ah, Marcel, isso é nos Estados Unidos. Aqui tá tudo tranquilo. Não tá não, meu querido. Por uma série de motivos. De todos os países do hemisfério ocidental, nenhum tá mais alinhado com as políticas de extrema direita dos Estados Unidos do que o Brasil. Você lembra aí como o Bolsonaro babava ovo pro Trump? Mas não é só isso. Existem evidências de um forte investimento de dinheiro, de poder, de influência pra fazer o pensamento da extrema direita crescer no Brasil. A gente sabe aí o tamanho da participação que o Steve Bannon teve na campanha dos Bolsonaros. O Bannon era o principal estrategista do Trump e uma das principais figuras do movimento ultra-reacionário conservador dos Estados Unidos. Vale lembrar também que o Bolsonaro já conseguiu colocar dois ministros no Supremo Tribunal Federal, que é o nosso equivalente à Suprema Corte. E seja lá quem for o próximo presidente, ele potencialmente também vai nomear mais duas pessoas. Porque aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, você é obrigado a se aposentar do Supremo Tribunal Federal quando você completa 75 anos. E dois ministros vão completar 75 anos, entre 2023 e 2026, e vão sair. Olha o tamanho do poder que esse próximo presidente vai ter. E pra piorar a situação, nós estamos na mesma situação que os Estados Unidos em relação ao casamento entre pessoas do mesmo gênero. O que existe hoje no Brasil é uma decisão do STF de 2011 reconhecendo a União Homoafetiva. Mas essa decisão nunca foi codificada em forma de lei. O Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não define lei, ele não cria lei. Quem cria lei é o Legislativo. E os nossos senadores e deputados até agora não criaram essa lei. Não existe uma lei garantindo esse direito. Ou seja, do mesmo jeito que o STF lá atrás decidiu numa direção, um novo conjunto de ministros, mais conservador, pode decidir na direção contrária. Exatamente como aconteceu nos Estados Unidos. E mesmo a gente saindo do aspecto formal e jurídico da coisa, tem uma questão social e cultural que a gente precisa considerar. Uma vitória conservadora lá fora empodera a mesma mentalidade aqui no Brasil. Pode ter certeza que essa galera maluca aí que queria que uma menina de 11 anos completasse uma gestação gerada por estupro, essa galera vai se sentir validada pra falar e fazer coisas mais absurdas ainda. De novo, gente, não é uma questão que só afeta mulheres, que só afeta quem engravida. Todas essas pautas são conectadas. Todas elas têm uma raiz muito clara, que é o controle em cima da nossa liberdade sexual. Nunca foi sobre ser pró-vida. Se fosse sobre defender a vida, essa galera aí não tava passando pano por um governo que matou uma porrada de gente na pandemia e agora tá matando mais gente ainda, inclusive criança recém-nascida, de fome. Mas isso vai muito além do Bolsonaro. Ao que tudo indica, o Bolsonaro não vai ser reeleito. Mas, como a gente tá vendo nos Estados Unidos, as consequências do Trump continuam mesmo depois de ele também não ter sido reeleito. Onde a gente precisa se concentrar? Não é só no voto pro poder executivo, no caso, o presidente. É também no poder legislativo. A gente vai eleger senador, deputado estadual e deputado federal. São essas pessoas que a gente tem que tomar cuidado. Porque, primeiro, se a gente deseja que o casamento entre pessoas do mesmo gênero um dia vire lei, ou mesmo que o direito ao aborto seja ampliado, quem faz isso é a Câmara e o Senado. Mas se tudo isso ainda for um sonho muito distante, a gente, no mínimo, precisa que projetos de lei que visem diminuir esses direitos não sejam propostos ou sejam barrados. E eles também podem barrar, em teoria, nomeações pro STF. Então, pra isso, a gente precisa votar em pessoas que estejam alinhadas com a nossa mentalidade, com o jeito que a gente enxerga o mundo. Você já foi pesquisar quem merece o seu voto pra deputado estadual, deputado federal e senador? Você já sabe como essa pessoa se posiciona não só em relação ao aborto ou união homoafetiva, mas outras questões importantes, como privatizações, direitos trabalhistas, autonomia das universidades. Tudo isso é extremamente importante. Não é só votar pra presidente. A gente sabe aí o poder que o famoso centrão tem pra viabilizar ou derrubar qualquer presidência. A gente precisa ter uma base legislativa forte que apoie o presidente na direção que a gente quer. E pra finalizar, gente, vamos lembrar que minorias andam juntas. Não adianta achar que você só precisa defender o seu lado, só coisa que seja gay. Não é assim que funciona. As coisas estão todas ligadas. Porque o avanço conservador não tem a ver com odiar gay, odiar preto, odiar mulher. E certamente não tem a ver com salvar criancinhas. Tem a ver com preservar o poder, preservar o status, preservar a mesma estrutura de sempre. Nós somos só o bode expiatório. Todos nós. E aí? Você tinha noção de que essa questão do aborto nos Estados Unidos estava juridicamente ligada ao casamento entre pessoas do mesmo gênero? Muita gente não tem essa noção. E muita gente não tem noção da importância das eleições pro legislativo no Brasil esse ano. Então, por favor, compartilhe esse vídeo no seu Instagram, no seu Twitter, nos grupos de WhatsApp, porque esse papo é muito importante. Deixa o seu like e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho